O Bruno fala que cacete de agulha. O Bruno falou que ele foi? Foi. Nossa senhora. Ta ai o gordinho mostrando que a tatuagem não dói. Não vá pelo vídeo do Bruno. Já falei, o Bruno é viário gente, ele não acredita. A tatuagem é normal gente. Aqui pra cê ver ó, tatuando. Nem uma cara feia que nem ia ficar com a cara de buceta. Cara de buceta. Nossa. Ainda fazia o outro mundo. Parei de descer gordo. Dentinho é a única que não sente dor hein. Eu não sinto nada. O bagulho que eu sei da rede que eu sou fazer um V. Gordinho que cê sente pensando assim. Pô os cara vai bater uma panheta pra minha gueixa. Pô doido. Os cara é bem tarado. Até na gueixa que eu tenho no braço. Os cara ta batendo com ele. Tá doido que cacanado né. Bem que é pra gueixa né. O foda é cês começam a virar tudo viado né. Vai ter panheta pra cê. É. E eu ia achar um pouco estranho. Começam em comer a sua cozinha? Não. Comeu com o meu cão. Meu não. Agora se os cara acostumarem a comer o seu. Dizem o seu assim. Eu não sabia como tatuadora tem. Pera, por favor. Não precisa conversar pra mexer não. Viu que é sobrado? Assumiu aí agora. Eu vi que cê ta mexendo. Viu que mexeu na fissura dele?